Lavei água e eu não te saio Vou ter sandália bordada Vem me convidar para samba Mas eu não vou Lá vem a baiana Coberta de contas Passando nas pontas Achando que eu sou o seu iu-iú Mas eu não vou Lá vem a baiana Mostrando seus cantos Falando nos santos Dizendo que é filha do senhor do golfe Mas pra cima de mim Pode jogar seu quebrado Que eu não vou Pode invocar o seu santo Que eu não vou Pode esperar Sentar da baiana Que eu não vou Não volto que não posso Resistir à tentação Se ela sambar Eu vou sofrer Esse diabo sambando É mais mulher E se eu deixar Ela faz o que tem que Não vou, não vou, não vou Nem amarrar Não vou aquecer Se ela sambar Lá vem a baiana De saia rodada Sandália bordada Venha me convidar Para sambar Mas eu não vou Mas eu não vou Lá vem a baiana Coberta de contas Que sando nas pontas Achando que eu sou o seu iu-iú Mas eu não vou Lá vem a baiana Mostrando o seu cantos Falando nos santos Dizendo que é filha Do senhor do bom fim Mas pra cima de mim Pode jogar Se quebrando Que eu não vou Pode invocar O seu santo Que eu não vou Pode esperar Sentar da baiana Que eu não vou Não vou Porque não posso Resistir à tentação Que ela sambar Eu vou sofrer Esse diabo sambando É mais mulher E se eu deixar Ela faz o que bem quer Não vou, não vou, não vou Meio amarrado Porque sei Se ela sambar Lá vem a baiana De saia rodada Sandália bordada Venha me convidar Para sambar Mas eu não vou Lá vem a baiana Coberta de contas Que são nas pontas Já sabe que eu sou O seu iô-iú Mas eu não vou Lá vem a baiana Mostrando o seu cantos Falando nos santos Dizendo que é filha Do senhor do bom fim Mais, simuna Mais pra cima de mim Pode jogar Pode jogar o seu quebrado Que eu não vou Pode focar O ser santo Que eu não vou Pode esperar Sentar na baiana Que eu não vou Pode esperar Sentar na baiana Que eu não vou Pode esperar Sentar na baiana Que eu não vou Eu sei que vocês não entendem o que vocês entendem.